Quando joga em casa, o Corinthians cresce e com o apoio da torcida, o timão vai pra cima do Cruz Azul e luta para garantir mais uma vitória. A cobertura completa desse jogão, você assiste aqui no Fox Sports. Dia 21, quarta, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Tchau, tchau.